E aí galera, sou o Juninho da banda Wake Up Vou rodar Aqui é o Sandro da Deslucro Pois é galera, agora é dia 16, vai estar rolando a segunda edição do Deslucro com Vida A gente tá trazendo fofã, o lugar vai... Fudeu Falar o que agora? Sente só a vibração do mal galera Então galera, sou o Sandro Regueira da Deslucro Dia 16 agora, sábado, 3 horas da tarde, vai estar rolando lá na The Jungle A segunda edição do festival da gente, o Deslucro com Vida Esse ano a gente tá trazendo fofã e vai rolar belt, wake up, descarte Vai rolar Bovivan lá de Pernambuco também, que teve com a gente ano passado O lugar é muito legal, tem piscina, vai ter umas travinhas de futebol Então é só ir lá e detonar, beleza? Beleza! E aí, será que rola mais um ou... Vai tu mais uma vez